Hoje é domingo, pela manhã, sete horas, passei aqui, Marron já comeu pão com carninha, né fi? Pra meio dia eu volto outra vez, depois às cinco horas outra vez, tá cheio de garrapicho, né Marron? Já fui no mato, dá umas voltas e assim vai, ó lá Ei Marron, Marron, as pernas dele, ó Ó, ei Marron, hein? Ó, cadê? Nossa, que nervoso Nossa, ele quer carinho Carinho, né Marron? Quer carinho, senão ele chora Quer ver? Ô louco, Nelsinho Hum, não, não, é carinho Tá certo, né Marron? Isso aí